A entre safra da cana deixa 80 mil pessoas sem trabalho em Pernambuco. Amaro Cícero, 34 anos, 10 filhos, canavieiro, desempregado. Manuel José de Andrade, 52 anos, 8 filhos, desempregado. Valdemir de Jesus, 25 anos, 2 filhos, mais um na lista do desemprego. Para os 150 mil trabalhadores rurais da Zona da Mata de Pernambuco, o período de maior sacrifício chegou. A entre safra. São seis meses de desemprego pela frente. 80 mil operários da cana começam a ficar sem trabalho. Para muitos, a primeira dificuldade é receber o pagamento. A usina não quer pagar. Esse dia todinho já parado, família. Aí eu vou embora. Vai embora pra onde? Eu vou para o seu trabalho. Esse fogo tá grande, hein? Pagando meu esse fogo. Parado, sem emprego, dinheiro. Difícil mesmo. A crise do setor canavieiro conseguiu expor a fragilidade de uma das maiores usinas de Pernambuco. A usina Catende, que emprega 4 mil trabalhadores, está sob intervenção para saldar uma dívida de 80 milhões de reais. Só no ano passado, a usina demitiu 2.300 funcionários e não indenizou ninguém. A engrenagem da usina move também a cidade de Catende, que nasceu e vive em torno das moendas. A crise parou o comércio do município. Pernambuco, que chegou a ter 72 usinas, hoje possui 32. A maior parte está endividada. O rombo chega a 400 milhões de reais. A produção despencou de 22 milhões de toneladas de cana por ano para 17 milhões e meio. Além da defasagem histórica de preço, nós estamos praticamente, nesse novo governo, há 11 meses sem um reajuste. Numa economia que tem como base a monocultura da cana de açúcar, se o setor vai mal, o estado empobrece e a crise social aumenta. A Federação dos Trabalhadores Rurais responsabiliza os usineiros pela falência das empresas. Tem empresário que está fechando a empresa, a empresa vai mal, mas ele vai bem. E essa região da zona da cana aqui, ela tem funcionado como uma ferida aberta para continuar pedindo dinheiro do governo federal, para continuar investindo.